É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Queria tá navegando, e te contando, e te falando, o quanto que eu te amo Boa nenhuma cara, esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja É o DJ magro porra, sou Mandelão cara Queria tá na 17 comendo, você tá comendo, você tá comendo O O ZM forra O ZM forra Queria tá na 17 comendo, você tá comendo, você tá comendo, você tá comendo, você tá o O ZM forra Jota dela, jota dela, jota dela Passa o pau na jota dela Jota dela, jota dela Passa o pau na jota dela Kika na ponta da pica na pica na pica vai Jota dela, 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 jota dela Você tá comendo, você tá comendo, você tá comendo, você tá comendo, você tá Passo, passo, passo pau, passo pau, passo pau na Jotadela Quica na ponta da Pica na ponta da Kikara Quica na ponta da Pica na ponta da Kikara Esse é o DJ Juan, o DJ Cala DC É o DJ Magro, pô Sou Mandelão, caralho Amém 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 Amém